Sabe que o Neto tá sempre elegante aqui no programa, né gente? Sabe por quê? Porque ele veste homem chique. É a loja de moda masculina aqui em Piracicaba que veste o Neto e tá lá pronta pra receber você também. Então, olha só, quer ficar muito elegante, meu rapaz? Quer ficar elegante? Então passa lá na Homem Chique Gravataria. Aqui em Piracicaba está na rua Benjamin Constant, 923, bem no centro e olha, tem muita moda bonita pra o homem e também agora tem pra mulher, viu? Mas o carro-chefe é a linha masculina, você vai encontrar calças de charja, calças sociais, ternos completos, cintos, acessórios em geral. Também tem a parte, né, aí dos cintos, das gravatas. Gente, gravata é uma infinidade de gravatas de todas as cores, de todos os estilos, de todos os tamanhos, porque eles são fabricantes. Então vale a pena você passar pela Homem Chique e conferir. Lembrando que eles sempre têm uma oferta boa, então passe por lá, confira as ofertas. As meninas estão lá pra te atender com o maior carinho, viu? Homem Chique é a nossa dica aqui pra você, pra você ficar muito elegante, né? Você merece, você merece se vestir bem. Tem pullover, tem a parte, né, de verão, outono, inverno. Sempre tem uma moda lá preparada pra você. Bermudas, sapatos, tem sapato social, sapato esportivo também. Mais uma vez o telefone aí pra você e o endereço pra você passar pela Homem Chique. Moda masculina, você pode visitar uma das lojas aqui na Rua Benjamin Constant, 923 no centro. Também tem na Galeria Pague Menos, lá em Santa Terezinha. E em São Pedro, na Rua Veríssimo Prado, 385, também no centro de São Pedro. É Homem Chique!